Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu nem me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida